Música Uma pesquisa realizada com 800 moradores de Manaus entre 29 e 30 de abril em todas as zonas da cidade apontou que 7 em cada 10 pessoas não tem condições financeiras para comprar máscaras protetoras e 60% não estão usando máscara. Segundo a pesquisa, a cada 10 pessoas que o morador de Manaus se relaciona, em média, duas apresentaram comprovadamente sintomas mais conhecidos da Covid-19. Os dados apontam ainda que 30% acreditam que o número de óbitos em maio será o dobro ou mais que abril e somente 3% acham que será igual. A pesquisa demonstrou que 29% dos manauaras concordam que as atividades comerciais, escolares e empresariais devem voltar ao normal em maio, mesmo que aumente o número de infectados e óbitos, mas com cuidados que outros países estão tomando. Já 18% acham que é necessário mais um mês para voltar ao normal. 17% não concordam com o fim do isolamento, enquanto houver 100% de ocupação nas unidades de saúde. E somente 7% acham que devemos ser mais rígidos no isolamento, enquanto 6% acham que o isolamento não funciona. Com relação a informações sobre a pandemia, 33% se consideram bem informados, mas não têm certeza do que é mais correto fazer. 24% não sabem em quem confiar e apenas 17% se consideram bem informados. O levantamento é da perspectiva mercado e opinião. Voltamos já com mais informação.